Notícia muito boa também chegando aos moradores lá do bairro Mário Dedini. Você lembra que a gente comentou já duas vezes semana passada, né? A respeito lá da avenida Ralf Benat, que tava faltando lâmpadas e olha, a Elaine, deixa eu ver o nome dela, Elaine. Ela diz aqui, Neto, venho agradecer a vocês. A CPFL veio trocar a lâmpada, agradeça a eles por nós, muito obrigada. Oi, Elaine, obrigado, viu? Obrigado por você entrar em contato duas vezes. Eu lembro que foi lá, se não me engano, na terça-feira que você mandou... É, tá tudo escuro aqui, a gente falou, puxa vida, vamos dar a luz lá aos moradores Mário Dedini. Olha, eu quero agradecer, né, primeiro a sua participação, Elaine, de confiar e usar o veículo de comunicação, que é o programa Piracicaba agora, muito obrigado, viu? E de você divulgar quando o problema for ensanado. Tá aí, mandando a foto pra nós. Isso também é muito importante. Quando o problema for ensanado, aí na sua rua, no seu bairro, comunique a gente aqui também, que nós iremos colocar no ar e mostrar. E a questão aí de agradecer, sem sombra de dúvida. Olha, hoje eu acompanhei, eu vi o trabalho que é de uma equipe da CPFL que tá nas ruas. Eles trabalham e muito, viu, gente? Temos aí que bater palma em pé aos trabalhadores da CPFL, que giram a cidade com os veículos, resolvendo esses problemas. Então, parabéns à CPFL aí, ó, a equipe, né? A empresa da CPFL, sem os trabalhadores, não é nada. É vazio. Então, quando eu agradeço a CPFL, tô agradecendo aos trabalhadores. Aos trabalhadores da CPFL. Parabéns, problema resolvido no Mário Dedine.